Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal, vamos aqui de Block Blast, um joguinho que está ali na Play Store, então como faz tempo que a gente não traz nenhum jogo da Play Store aqui, vamos trazer esse joguinho aqui, para a gente, sei lá, retomar esse joguinho da Play Store, não sei se eu digo retomar, mas vamos lá, vamos fazendo enquanto dá, bom, não sei ainda nem o que eu estou fazendo aqui, sei que a gente tem que organizar as peças aqui, parece que é isso, e tentar eliminá-las conforme a gente vai colocando aqui, aqui não vai dar tal, tá parecendo ser algo assim, vamos lá, sabe que não tem como virar isso aqui não, se tivesse como virar, mas acho que não tem como virar não, vamos lá, dá para a gente, então tem que criar uma linha aqui, para a gente ir eliminando, eliminando esta linha, agora não, onde que eu coloco será, vou colocar para cá, que surgiu outro quadrado, eu posso colocar ali, beleza, vamos eliminar aqui, vamos lá, bom, tem alguns anúncios aqui, né, a gente nunca gosta de anúncios, mas eles sempre estão presentes nesses aplicativos que são gratuitos, né, gratuito fazer o que, né, sempre tem, sempre tem esses, esses incômodos quando o aplicativo é gratuito, afinal, os desenvolvedores também precisam ganhar, né, e este é mais um então que tem aí, vamos lá, vamos lá, chega um momento que começa a apertar o negócio aqui, o espaço, tá, ele é bem, o espaço é mínimo aqui, né, vamos ver, e agora, rapaz, e rapaz, acho que não vai dar para, ah não, dá ainda, dá até para, não sei se vai dar para colocar as duas peças agora, né, ah, agora que já não deu, não tem espaço, vamos ver quantos pontos a gente conseguiu, tá, best score 640, bom, o único lugar que tem para a gente clicar nesse lugar aqui, vamos lá, vamos lá, continuando então, ah, ele tem horizontal também, ah, entendi, horizontal não, aliás, vertical, falei errado, vamos lá, beleza, beleza, e agora aqueles, elimina um aqui, eliminou, tá, aqui, tá, aqui, a partir do momento, quanto mais peças você deixar, mais é difícil, né, de você, então, o segredo é a gente, pelo que eu estou vendo aqui, a gente eliminando mais, ó, que nem aqui, ele não vai eliminar nenhuma, então acho que é melhor aí, aqui, porque ele já vai eliminar aqui, então, o negócio é a gente tentar eliminar o mais rápido possível, né, pelo que eu estou vendo aqui, ele tem 6, vamos ver aqui, tá, beleza, essas peças grandes são mais difíceis, né, de, ah, tá, achei um jeito aqui, outro aqui, uh, sobrou aqui, rapaz, ah, tá, achei um jeito aqui de, aqui não vai dar, aqui também não vai dar, né, um pra cá, Novo score Então já bati meu próprio recorde aqui pelo jeito Combo 6 E agora, o que fazemos aqui? O que fazemos aqui? Aqui talvez? E agora tá difícil o negócio aqui E agora vamos ver aqui a beleza Eliminado com sucesso Ih rapaz, agora o negócio aqui tá O bicho tá pegando aqui O bicho tá pegando Começou a ficar difícil o negócio É Acho que é o fim da jornada aqui Vamos ver aqui Vou conseguir eliminar Só que Vamos ver aqui É Bom pessoal, então tá aí um joguinho aí Diferente pra vocês Um negocinho aí da Play Store Se você gostou, deixa seu gostei Se inscreva no canal se estiver aqui Pela primeira vez para acompanhar os próximos vídeos Vamos ficando por aqui E até o próximo Tchau Tchau